Olá galera do canal estamos aqui novamente com mais um modelo de armadilha para ensinar para vocês aqui no canal vamos precisar de um milho um gatilho e uma forquilha vamos lá confeccionar essa armadilha e vai enfiar a forquilha para engatar o milho vai ser engatado dessa forma e vai colocando e medindo a altura que você achar que está bom você vai colocar e vai enfiando e aí o 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 pressiona sobre o milho que está travado no chão será assim quando o animal chegar ele vai abocanhar o milho vai puxar o milho quando ele puxar vai soltar o gatilho soltando assim a corda e o açoide puxa a corda e dá pressão e pega as patas da caça ou pescoço ou pelo meio dependendo varia muito é muito específico é uma armadilha que você pode fazer diversas armadilhas em caso de sobrevivência se você estiver precisando pegar uma caça para alimentação em caso de sobrevivência em um caso extremo você terá uma armadilha excelente e sempre para você fazer rápido e dentro de já eu peço que vocês é observe bem o local onde você vai colocar essa armadilha porque ela é eficaz onde há caça onde há bastante caça se você armar no local onde não há caça certamente você não terá é uma eficácia da armadilha porque onde não tem caça não tem como pegar mas um local que tenha bastante caça você será bem sucedido isso você terá sua caça para se alimentar então é assim pessoal vamos fazer uma suposição aqui quando a caça vinha para pegar o alimento em um caso é de sobrevivência será assim ela vai chegar ela vai andar em volta ou se ela vinha com muita fome ela vai entrar de uma vez ela vai chegar aqui ela vai roubar o milho aí o que que acontece quando ela chegar ela vai botar a pata quando ela botar a pata depois ela vai com a boca o que que acontece observem aqui você tá com a caça pega para sua alimentação é simples e muito rápido para pegar uma caça vamos fazer aqui um novo armamento para desarmar para vocês comprovar a eficácia pega o gatilho o caixa coloca o milho com bem cuidado você coloca bem na frente zinha mesmo e com cuidado para não se acidentarem viu é muito perigoso esse gatilho soltar vem no seu rosto ó armou observe que ficou só no trisco você coloca o milho na frente aqui está armada a armadilha foi muito rápido e fácil e assim você faz o desarme de novo a caça chegou botou as patas aqui ela vai comer aí vai com a boca puxar o milho quando ela puxar já era você tá com a caça para a sua alimentação então essa armadilha que eu tinha para hoje pessoal para ensinar para vocês obrigado e fique com deus e até a próxima